E aí, gente, beleza? Quem fala é o Gabriel Droid, tô aqui pra mostrar esse jogo aqui. Eu baixei ele hoje. Não sabia nem da existência dele, nunca tinha jogado. Bom, alguém pode ter jogado ele aí, né? Se jogou, me fala. Se ele é bom mesmo. Ó, ele é o estilo, ele é a estratégia, estilo Clash of Clans, olha o tanto que parece. É uma cópia, né, do Clash of Clans, né? Que, jogo, sei lá, o povo copia um do outro, assim, descaradamente, né? Só que tem um pequeno porém nesse jogo. As construções, fazer soldado, melhorar soldado, tudo é instantâneo. Tipo, você não precisa deixar um dia, dois dias, cinco dias pra melhorar um centro de cidade, sabe? Essas coisas. Não precisa, é instantâneo. Pabuf! E joga online. Aqui, ó, esse aqui, no caso, seria online, batalha. Ele gasta Nectar dos Deuses, esse aqui, ó. O Nectar. Aí, isso aí, carrega, né? Isso aí é a coisa carregada. Mas eu tô fazendo aqui campanha, que é gratuita, ó, lá. Não gasta Nectar. Eu tenho que atacar com os meus dois Deuses que eu tenho. Os Zeus. E a Era, acho que era, não deu. Esse pênis longo chato, velho. Ó. As vezes é a missão de atacar, as vezes eu tenho que defender na base. Só que tá defendendo os meus Deuses. Eu não lembro bastante o que eu tenho que defender na base. E aí. O que é que eu quero ser incrível? Chega por isso não é? Não, 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 não. Agora não é louco. Da, e bate-a, e bate-a, e bate-a, e bate-a. Chega, até chuta, tá ligado. Não precisa completar. Hum. Bom. Agora eu vou fazer uma online. Vou no normal. Gasta 1000, né? Tem 2 templos, tem que ser 2 templos. Então ele tem 2 deuses, esse cara. E online, viu? Ah, eu não gostei. 3 Jotas. Vou te dizer isso. Tem 2 templos aqui, tem. Tem 2 deuses também, viu? Aqui eu tenho 2 templos dele. Não ganho. Aqui eu gosto. Mas eu cruçamento. Eu não peguei soldado não, não tremei soldado pra atacar. Posso pôr soldado também pra atacar. Soldado e os deuses. Aqui eu compro meus deuses. Tem 2 templos aqui. Olha lá. É era, né? Era e os deuses. Coisa que gasto de amente é comprar uma amarradura pra eles melhor, sabe? Melhor alguma coisa, né? Tem 2 ativos aqui. Com 2 ativos aqui. Com 75 mil gold pra comprar outro deuses. Posso pôr com 3 deuses. Imagina. Aqui minha torre eu tava com soldado aqui. Vou criar. Viu, olha. Puffei, Stantanio. Tatuf. Deixa eu conseguir. Tem que construir uma bosta aqui. Ah, é. Tem que falar. Faltando o tempo da era. Não pude o tempo da era. Só que minha era aqui tá pequena. Tem que expandir ela depois. Posso melhorar? Não, tem, tem, tem. Mas lá. Beleza. Se eu melhorar o tempo da era, melhora a era. Sacou? Se eu melhorar o tempo dela, vai melhorar a era. O tempo do Zeus, melhora ele. Véi. Véi. Deixei de perlumbo no caso. Vou tomar banho. Fazer mais uma normal aqui pra não ganhar um. Se coletar o dinheiro. Aqui tem, parece que três deuses o cara, ó. Ele já tá. Ficando perigoso. Mas ele não tem proteção não. Não tem defesa. Manézão. Eu joguei Clash of Closes. Eu não sou muito fã do Clash não, sabe? Joguei, mas eu perco a paciência. Tem que esperar séculos e séculos. Por isso que esse aqui tá sendo massa. É instantâneo. Que coisa que tem o Clash tem o Nectar, né? Pra você poder batalhar. Olha. Eu ganhei. Tá, tá, tá. Beleza. Agora eu posso upar o tempo dela, sacou? Aí melhora a vida dela. Olha lá. Olha lá. Que inicializar? Não sei. Não prendi ainda. Então, gente. É isso aí, viu? Só pra deixar mais um vídeo aí, ó. Maneirinho pra vocês, tá? Que eu gosto muito. Gosto muito de meus inscritos. São gente fina pra caramba e eu gosto mais. E quero assim. Quero crescer no YouTube. Quero mesmo. Quero ganhar dinheiro pelo YouTube, sabe? Tipo... É uma coisa que eu gosto de mexer YouTube. Internet e tudo assim. Eu gosto muito. Tô tentando, né, crescer. É difícil, mas às vezes a gente consegue. Não pode desistir. Mais um tempo, cara. Muito obrigado aí aos meus inscritos aí. Tô quase com 500 já. Devagar, sempre. Então é isso aí, viu? Valeu, valeu, valeu. Curta meu vídeo aí. Compartilhem. Se inscrevam no meu canal que não for inscrito. Valeu.